No setor aeroporto sul, quase todas as ruas foram asfaltadas, mas a prefeitura deixou três ruas para trás. Nessas três ruas que ficaram sem asfalto, os moradores estão convivendo com muita poeira e a preocupação com a chegada do período chuvoso, que isso aqui vai virar um lamaçal. A situação que já era difícil ficou ainda pior, depois que há pouco mais de um mês a prefeitura mandou máquinas passar aqui na rua, ou nas ruas. Resultado, ficou esse poeirão, fica levantado aqui. Essa senhora que mora aqui nessa casa, estava dizendo que a senhora está até doente de tanta poeira. Deus sabe, eu estou falando, é verdade, minha garganta doer, dor de cabeça, dor no corpo, nosso Deus. Então é a hora que eu espirro, até a espirração assim, isso não dá a outra assim. E na verdade a situação estava difícil, a máquina passou, mexeu com a terra e ficou pior. Ficou pior, ficou pior ainda. Ficou até pior, elas não vêm nem jogando água, a menor vez na semana não está vindo jogar água aqui. E olha aqui, na porta da casa dela tem a marca de onde a máquina passou. Para entrar carro teve que baixar um pouquinho ali a... Eu peguei enxada e arrumei para o meu filho passar o carro. Senão nem entrava em casa. Não entrava, nem saía, estava alto mesmo, aí eu peguei enxada e arrumei. Então aqui está todo mundo doente com essa poeira? Todo mundo, a minha tia tem seis meizinhos, mas estava ruim esse dia tardinho. Nem queria nem mamar, a mamadeira é refugada, a mamadeira, acho que ela está com a gargantinha doendo. Quando as máquinas passaram aqui, a senhora até ficou feliz, né? Porque o assalto estava chegando. Nossa, eu fiquei feliz demais, todos aqui ficam felizes, achando que já ia... Nós ia ganhar esse assalto logo e infelizmente desse jeito aqui. A dona Alvarina, ela estava me contando que ela colocou aquela placa, André, para vender a casa. Ela estava descrente com a poeira, descrente com o problema. Quando as máquinas passaram, eu falo assim, ixi, agora o assalto chega? Eu estou ajudando o assalto a chegar agora, né? Eu vou vender minha casa mais. Mas não veio. Até agora. Até agora para frente, Deus abençoa nós de hoje para frente. Talvez venha agora, né? É, eu estou acreditando nos poderes de Deus e em vocês. Primeiramente em Deus, depois de vocês. A prefeitura passou aqui, vocês ficaram felizes, agora o assalto chega? Ficamos porque disse que estava no papel para fazer. Só que na mesma hora fala que disse que não tem a verba para comprar o assalto. Mas as máquinas passaram aqui por quê? Uai, disse que era para fazer o assalto, mas vocês não podiam fazer, então para que que se fuçou? Ficou levantar a poeira. Estou aqui, levantou, acabou com a entrada dos carros de todo mundo em casa, ninguém entra e ninguém sai. Meu marido ficava com quase uns 40 centímetros na roda do carro engastalhado ali, que na hora que ele foi subir, o sualho do carro pegou na entrada lá, o barranco duro lá. E se não está passando o vizinho para ajudar ele, eu não sei como que ele ia tirar o carro. Isso porque as máquinas da prefeitura, elas rebaixaram aqui a rua. Aí o barranco ficou alto e não conseguiu entrar. Ele jogou um cascaizinho lá, mas não ajudou. E o asfalto continua sendo o sonho? O asfalto é só o sonho. E para ele disse que aqui está tudo asfaltado. Quando liga, fala que está tudo concluído. Então fez isso e piorou o problema aqui? Não, piorou, porque isso aqui no tempo da seca é essa poeira, igual vocês estão vendo. Quando chega a chuva, essa rua aqui nem é a pé, ninguém passa nela. Só lama? Barro, 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 que aqui ninguém passava, a não ser subindo no meio do capim lá no barranco, como está aquela construção ali que agora eles limparam, que é lote. Porque na hora que eles pediam o voto, eles acham nossas casas, eles acham nossas ruas, e o imposto do lote aqui não está vindo barato para ninguém, não. Nós também pagamos quase 300 reais de imposto esse ano. Essa senhora que mora aqui, ela estava me contando que ela faz hemodiálise, e às vezes chega aqui depois da hemodiálise, olha aqui na casa dela, teve que rebaixar o bastante, aí foi preciso até escavar um pouquinho para conseguir entrar com o carro na sua casa. É verdade. Tem dia que eu chego, não dou conta de ficar em pé para poder subir, e o meu menino tem que me pegar no braço, ou então o rapaz que me traz hemodiálise para me pôr para dentro. Mostra para a gente aqui, então olha aqui, quase 30 centímetros aqui foi o que foi rebaixado na rua, e aí ficou essa diferença aqui na rampa. Teve que jogar um pouco de terra aqui para poder arribar um pouquinho, né? Aí o carro para subir também, é a mesma coisa que a senhora lá falou, e para poder subir, porque engancha. Aí jogou terra aqui para poder arribar um pouquinho, para entrar o carro. Quando eles passaram a máquina, aí baixou muito? É, aí ficou aquele buracão, aqui ó, você está vendo, né? Ficou assim, ó. Aí teve que jogar essa terrinha aqui para poder subir um pouquinho. Igual aquele outro lá, também teve que deixar a terra para poder subir o carro. Então depois que as máquinas passaram aqui, a coisa ficou pior aqui? Ficou pior, muito pior mesmo, tá? E levantou o poeirão? Levantou e os carros, o povo não tem educação, passa aqui correndo, isso aqui vira só o pó. Chega, cubre mesmo de poeira, e eles vêm, jogam água, torna no domingo, passam uns 15 dias, torna vir com água de novo, caminhão pipa, joga água de novo aí, e não resolve nada, porque o sol está muito quente, o poeirão torna subir de novo, e quando a chuva vir vai ser a mesma coisa, vai ser pior ainda, né? Agora, por que que deixaram só essas três ruas sem asfalto? Porque diz que não tem matéria-prima para poder fazer o asfalto. Mas passaram as máquinas para piorar o problema? Os telhados da gente, ó, caem em tudo, porque a máquina passou, né? Diz que era para passar o asfalto, aí aquela máquina faz aquele movimento, que eu não sei como que é o nome, aí derrubou teia, não foi só a minha, foi dos vizinhos também aí, e aí ficou esse problema todinho para nós, ficou todo esse pó para nós, irmão. Bom, isso que a gente está vendo aqui, ó, tem as marcações, André, que eles colocaram aqui as marcações para passar a máquina, né, para rebaixar, nivelar aqui as ruas, são três ruas apenas. Aqui esse morador aqui do lado, olha o que ele fez aqui, ó, teve que rebaixar também, aqui quebrar parte da calçada, rebaixar para conseguir entrar com o carro aqui na casa. Olha aí, ó, para você ver, né, teve que quebrar até parte da calçada aqui, e os moradores acreditaram, porque eles passaram as máquinas, nivelaram aqui as ruas, passaram, inclusive, segundo os moradores, aquele equipamento que faz a compactação aqui da terra, né, mas só ficou nisso aqui, ó, só ficou na esperança dos moradores em ver asfalto aqui nessas três ruas do setor Aeroporto Sul. Aqui na sua casa rebaixaram tanto que... Não entra carro. Não entra carro na sua casa? Não entra. Rebaixaram demais? Rebaixaram demais, fizeram o serviço, teve casa que até rachou a parede, né, porque eles fizeram o procedimento todo e não fizeram o que preste ainda. Porque aqui nesse caso, por exemplo, como rebaixou muito, carro não entra na sua garagem? Minha cunhada veio esse final de semana para cá, teve que colocar o carro na casa dos vizinhos, porque não entrou. Não deu conta de entrar de jeito nenhum. Aí o que acontece? Quando passaram as máquinas aqui, vocês acreditaram agora o asfalto chega? Nossa, foi um alívio. Foi uma graça. Nós até... Eu até prometi para minhas meninas que iam comprar até patins para elas andarem no asfalto, né? E nem isso. Cadê o sonho? Está vindo um carro ali, André? Só para você. Olha a poeira ali, ó. E esse daí ainda está sendo educado, né? Porque tem uns que passam que a poeira toma de conta. Olha ali, ó. O carro está andando devagar e a poeira desse jeito. Agora, as máquinas foram embora ou deixaram vocês só com o poeirão? Só com o poeirão e as crianças tudo doente. Está difícil aí? Está muito difícil. Cada morador encontrou uma forma de improvisar, uma forma de chegar em casa. Esse morador aqui fez até... Olha aí, ó. Utilizou madeira e terra para fazer uma espécie de rampa para conseguir entrar em casa. Isso depois que rebaixaram demais aqui a rua. O asfalto não chegou. Aqui, olha a situação desse morador aqui. Aqui não tem como entrar carro, né? Olha aí, ó. Ficou esse tanto aí, Eloares, ó. Esse aqui, ó. E antes entrava carro aí? Entrava, saía, entrava, saía, tranquilo, de boa. Aí agora ela não tem nem como descer nem de bicicleta direito. E antes de rebaixar a rua, ela entrava com carro? Entrava, isso aqui era tudo bom. Não era bom, mas estava coladinha, hein? Como Deus deixou. Aí agora veio o homem e destruiu tudo. Olha aí, ó. Rebaixaram tanto a rua que é impossível. Até para a gente, ó, a pé. Olha aqui, André. Olha aí, ó. Tem que levantar quase meio metro aqui para conseguir chegar na calçada. E antes ela conseguia entrar com o carro aqui, ó. Aqui nessa outra casa também. Olha aí, ó. E aqui, entrar com o carro aqui está difícil. Está difícil. Eu tive que fazer essa rampazinha para me descer com o meu carro, né? Porque eu mexo com uma banquinha de CD e DVD, entendeu? E ficava difícil. Não tinha nem como sair de casa. Não tem como sair de casa. Agora, quando vocês viram as máquinas passando aqui, rebaixando, o compactador, vocês falaram, agora o asfalto chega? É, a gente ficou alegre, né? Agora, mas a alegria de pobre é pouca, né? As máquinas foram embora? Foram embora. E deixou o que para vocês aqui? Aí vem o quê? A desculpa da chuva. Aí não foi feito, não. Se começar a chover, isso aqui vai virar um lamaçal. Vai virar um peteco isso aqui. E algumas ruas aqui, ó. Rachaduras aqui ocorreram depois que as máquinas passaram fazendo a compactação. É, porque faltava derrubar as casas. Quando estavam fazendo, né? Compactando aqui. É. Olha aqui, ó. Tem rachadura aqui, André. Que a gente vê na parede. Aqui porque as máquinas que fizeram a compactação, danificaram até alguns imóveis aqui nessa rua. Aqui é a rua 210, né? Não tem asfalto. Essa aqui é a 203 também, que não tem asfalto. Olha aí, ó. Ela também foi preparada para ser pavimentada, mas ficou desse jeito. Essa senhora que mora bem na esquina de duas ruas sem asfalto, a senhora pega a poeira das duas ruas? A poeira, tudo lá para dentro. Tudo. A gente limpa a casa, não adianta. Meu pai é doente ali, ó. Direto está no hospital doente. É aquele sacrifício. Não dá, não. Quando eles querem voto, eles vêm na porta da gente pedir. Porque eles mexeram aqui com as duas ruas. Mexeram com as duas ruas e largou. Aqui para mim ficou mais difícil. A senhora está bem na esquina. Bem na esquina. Ficou ruim. Agora, quando passaram as máquinas, a senhora até sonhou que o asfalto estava chegando. Nós ficou felizes demais. Nossa, ficou uma alegria só. A alegria durou pouco. Porque quase todo o bairro já está asfaltado. Ficaram só três ruas. Só três ruas. Aí saiu daqui e foi lá para o Taipu ali. E deixou vocês aqui? Aqui. Aí ficou ruim. Aí não dá, né? E aí a poeira das duas ruas aqui invade sua casa? Nossa, vai tudo lá para dentro. E para ali, ó. Não adianta limpar? Não adianta. Não adianta limpar nada. A poeirona entra dentro de casa, aquela paderna. Não adianta. Está difícil aqui. Está difícil. Está fácil, não. Pois é. Aqui, ó. Olha só. Ela disse que já limpou aqui os móveis hoje. Olha aí, ó. A TV. Olha aqui a TV. Como é que fica. E a senhora já limpou hoje? Já limpei hoje tudo. Lavou tudo e não adianta não. Ficaram sem asfalto. Essa aqui, que é a 203. E essa aqui, que é a 208. Olha só. A prefeitura passou máquina, fez a base para o asfalto. E a gente pode ver. Lá na frente já está asfaltado. Aqui desse lado também, André, já tem o asfalto logo ali. Então, são três ruas sem asfalto aqui nessa região do setor Aeroporto Sul. Então, ficaram apenas três ruas. E é justamente isso que os moradores estão revoltados com a prefeitura. Porque as máquinas foram retiradas daqui. E agora, eles não sabem nem quando essas ruas aqui serão asfaltadas. Ali, tem um caminhão descendo agora. Olha só o poeirão que levanta. E olha que o caminhão nem está correndo. É sempre desse jeito aqui. É assim, gente. Não, agora eles estão passando devagar. Olha aí, olha o poeirão. É desse jeito aqui sempre? Desse jeito, direto, direto. Passou um carro, já levanta a poeira? A poeira retira lá para dentro. É o dia inteiro desse jeito aqui? É o dia inteiro. Não adianta nem comprar mais shampoo, porque os cabelos ficam tudo duros. Passou um carro, já levanta a poeira? Levanta a poeira. Fica desse jeito. E tem um detalhe, né? O período de chuva está chegando aí? Vai subir só o barro. Aí vocês vão deixar de ter problemas com poeira e aí vai ser com barro. Vai ser com barro. Barro mesmo, a gente cai. Eu já caí umas três vezes, porque não dou conta de andar direito, aí cai. Agora, quem tem criança e mora aqui sofre muito? Demais. Renite, gripe, resfriado, tudo enquanto. E aí não adianta você limpar os móveis, porque passa um carro que nem sei, você pode ir lá, passa o dedo. Limpa o dia inteiro? O dia inteiro, tem que estar limpando. E não resolve? Não, não adianta. Agora, por que só ficaram essas três ruas sem asfalto? Uma ótima pergunta. Eu cheguei a pensar que era favorecimento dele, porque o vereador, os pais dele moram lá embaixo. Asfaltou lá embaixo, asfaltou aqui, asfaltou aqui, asfaltou aqui. E deixaram vocês aqui? Isso, tipo, aí depois a gente vê o que que faz. É como se o voto de vocês... Não dá nesse. Isso, dá essa sensação. Como é que é sair aqui na porta de casa e cruzar com esse poeirão aqui? É difícil, porque a gente sai pra trabalhar, quando chega no serviço, os pés da gente tá tudo frio com essa poeira danada. Tem que ir pisando devagarinho. Tem que saber pisar, porque senão não chega lá não. Agora, tá chegando o período chuvoso, como é que deve ficar isso aqui na chuva? Aí, quando fica aí, só vira lama, né? Só lama, né? Só lama. Então, a gente tem que dar um jeito, porque a gente pede o voto da gente, a gente vota pra ir confiante nisso. A gente tem que fazer pra ir, porque todo mundo vota confiante nisso, né? E a gente prometeu que tinha um martes e ia vir arrumar asfalto pra nós, né? Tá esperando. Mas é justamente isso que os moradores aqui do setor Aeroporto Sul querem saber. Por que essas três ruas aqui ficaram sem asfalto? Já que praticamente todo o setor foi asfaltado, mas essas ruas ficaram sem pavimentação. Com a resposta, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia.